Olá, amigos, tudo bem? Hoje lembrei-me de vir a ter aqui uma conversa convosco. Desabafar um bocadinho, já que estamos no primeiro de maio, dia do trabalhador. Então eu, como trabalhador, estou a descansar, gravando. E quero lembrar-vos que tenho 15 títulos de livros publicados em cerca de 13 anos. São contos, são poemas, são autobiográficos, são romances, enfim, uma parafernália de modos de escrita. E pergunto-me muitas vezes qual é esta razão para que eu tenha esta necessidade de publicar mais um livro, mais outro, mais outro, chegando em poucos anos aos 15, e pensando em muito em breve publicar um outro, seria o 16º livro, a que darei o título de Teias da Vida. É um livro de contos, crónicas, poemas. São pequenas histórias, algumas ficção, outras, pequenos momentos da minha vida que eu partilho com os meus amigos e leitores. Na verdade, eu com 15 títulos já deveria ter pensado talvez em parar, até porque não vou muito para novo. Bom, e também por outro lado, é o meu passatempo. E porque realmente tenho paixão pela escrita. Desde jovem, sempre esta paixão existiu. E quando chego aqui ao computador, sem ideias, começo a escrever e as ideias surgem, a imaginação nasce espontaneamente. Eu não posso, francamente, privar-me dessa capacidade, desse dom que eu possa ter, que muito me apraz. E que tenho toda a emoção em passar das palavras, aliás, passar através das palavras, os meus sentimentos, para quem me lê, ou para quem me assiste neste momento. É assim, é uma paixão. É uma loucura. Nós sabemos que é difícil vender os livros, porque as editoras pequenas não nos divulgam, não nos colocam os livros nas livrarias, ou talvez as livrarias não nos aceitem, porque nós não somos comerciais. Ou seja, não damos lucro às livrarias. É toda uma confusão e que realmente também temos um país que culturalmente não nos ajuda. E nós, os pequenos escrevinhadores, temos que fazer das tripas coração para conseguirmos arranjar dinheiro para editar um livro. Não são baratos. Enfim, foi um desabafo. E perdoem-me que... Eu só quis lembrar-vos que estou aqui, cheio de vontade de escrever. Se inscrevo bem ou não, isso depende de vós. E, com toda a humildade, pelos livros que eu publiquei, pela... pela recepção que eu tenho tido, cheio quase a convencer-me que escrevo alguma coisa de jeito. Desculpem este abuso de tempo que vos roubei. Aceitem um grande abraço à minha amizade e à minha gratidão. Até sempre.